Fala galera do canal Super Games, beleza? Quem fala aqui é o Neto Manaíra E hoje trago pra vocês um truque muito especial aí do Crash O Crash Bandicoot 1 E é um truque muito legal galera, por que é legal? Porque é um truque que ensina a pegar vidas infinitas Quantas vidas você quiser Sem hack, sem glitch, sem bug Realmente foi um truque ali que eu descobri Acabei de sobrir ontem jogando Tava jogando com minha sobrinha E enfim, pode ajudar muito no jogo Inclusive pra pegar aquele troféu lá que é de 99 vidas Então eu vou mostrar pra vocês como foi que eu fiz pra conseguir E o legal também é que ele é no começo do jogo Fica aqui na segunda ilha Aqui na décima segunda fase do jogo Então eu vou mostrar pra vocês Fica logo depois aqui do segundo chefe Nessa fase aqui de Lost City Beleza galera? Fica ligado aí Já peço que vocês deixam um curtir aí, um gostei Se inscreve no canal também aí e comenta o vídeo Beleza? Vou mostrar pra vocês como é simples Então galera, o truque é bem simples Começou a fase aqui Ou você pode ir já direto, passar direto Eu vou vir aqui pra pegar essa vidinha aqui Beleza? Vou pegar aqui por trás dessas caixas de ferro Vou voltar aqui pra continuar a fase Opa, vamos lá Eu tenho que chegar até umas partes aqui Que tem uns morcegos É onde eu vou conseguir essas vidas Então eu vou pegar algumas coisas aqui Até chegar lá Aqui tem mais três vidas aqui Que vai me ajudar também Tem algumas frutas aqui também Já tô ali com 19 vidas Pra chegar em 99 aí não dá muito trabalho Só exige um pouquinho de tempo Mas é bem simples Bem fácil mesmo Vocês vão ver E aqui a gente chegou na parte Que dá pra fazer isso aí Então o truque é esse aqui galera Ficar dentro dessa casinha aqui Já pega tudo que tem ali dentro Você se posiciona ali Bem na beirinha Bem na pontinha, beleza? E fica só apertando o quadrado Então toda vez que passar essa galera aqui Esses morcegos que passam toda hora Então toda vez que você consegue matar Todos os morcegos Você vai ganhar ali 15 frutas Ou seja, quando você completa 100 Todo mundo sabe que você ganha uma vida, né? Então é isso aí Ficar nessa posição aí Até conseguir matar os morcegos aí Cada vez que você consegue matar todos São 15 frutas como eu falei E eu fiz um cálculo mais ou menos galera Pra você conseguir uma vida aí É em torno de 35 segundos 30 segundos Entre 30 e 40 segundos Você vai conseguir uma vida, beleza? Então assim Às vezes pode demorar um pouquinho Mas o legal também Que você não morre aí Se você não mexer o crash Você não vai morrer Então já ganhamos mais uma vida aí Ó, 21 vidas E... Bom, se posicionou no local correto Apertou o quadrado na hora correta ali Toda vez que você deixa passar o morcego Você perde mais uma fruta ali O ideal é que você pegue sempre todas Pra ser mais rápido Então... A mais ou menos a cada 30, 40 segundos Você vai conseguir aí pegar uma vida Então é só ter paciência Ficar aí galera E tá usando um quadrado aí Você vê que não é nenhum hack Nenhum bug do jogo O jogo não tá bugado É só uma forma inteligente De ficar ali parado E conseguindo vidas Através desse truque aí Você pode também Conseguir aquele troféu Que você precisa de 99 vidas Pra conseguir Eu fiz um cálculo também Mais ou menos De quanto tempo Teria que ficar aí Pra pegar 99 vidas Dependendo da quantidade de vidas Que você tivesse Em menos de uma hora Você pode conseguir E o legal disso aí galera É porque é no início do jogo Isso aí tá no segundo Na segunda ilha do Crash Bandicoot 1 né Eu vi uns vídeos aí depois Que eu acabei descobrindo isso aí Eu fui ver uns vídeos E vi uma galera ensinando Mas já lá pro final do jogo E tal De umas formas bem diferentes Essa aqui é Você tem que esperar um pouquinho Ter um pouco de paciência Mas você consegue as vidas aí E consegue pegar o troféu Já garanto isso pra você Beleza? Eu vou dar uma recortada aqui no vídeo Vou cortar aqui E editar um pouquinho o vídeo Pra mostrar pra vocês Acho que eu fiz até umas 50 e poucos vidas aqui Beleza? E já volto aqui Pera aí Pronto galera Aqui eu coloquei aqui Numa reprodução mais rápida Pra vocês verem Como é bom Esse truque aí Que a gente acabou descobrindo aí Como ele ajuda Como ele pode ser útil Pra você conseguir vidas Pra zerar o jogo Assim como também Conseguir vidas Pra poder conquistar o troféu Lá de 99 vidas Beleza? Então é isso galera Acelerei o vídeo aí Pra vocês verem E vou passando aqui Pra pedir pra vocês Curtirem esse vídeo Dá um like aí Dá um joinha Comenta aqui embaixo também Se você descobriu Alguma outra forma De ganhar vidas também Mostra aí Como foi que você conseguiu E também Se inscreve no canal A gente vai trazer Outros vídeos aí Do Crash Espero que vocês tenham gostado Eu vou ficando por aqui É isso galera Espero que vocês gostem do jogo Estejam curtindo aí Como eu também estou curtindo muito Esse jogo Que fez parte da minha infância Eu vou ficando por aqui Mais uma vez Agradeço Um abraço Valeu Fui